Na Acianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Associe-se já. Acianf. Isso mesmo, Fernando. Últimas horas para declarar o imposto de renda e por isso que a gente vai bater um papo aqui com o Edilan Borer, que é contador, para ele explicar para o pessoal de casa que ainda está na dúvida do que tem que fazer, o que é que precisa ser feito nessas últimas horas. Primeiro, Edilan, eu queria que você falasse para o pessoal quem tem que declarar, quem não tem, para que, no caso de ainda restar alguma dúvida, né? Boa noite. Quem precisa declarar é quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil, quem tem bens somados acima de R$ 300 mil e quem investiu em Bolsa, entre outras obrigatoriedades, mas essas são as principais. Lembrando que o prazo é até 31 de maio às 23h59, não deixa para meia-noite, não. Isso aí. E aí, para o pessoal que está dentro dessa obrigação, mas ainda está pensando em não declarar por algum motivo, enfim, algo que não pode, o que pode acontecer com eles, caso eles omitirem isso, né? Quem não declarar, ele fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165,00 e a multa máxima é 20% do valor devido. Então, se você tem imposto a pagar, além da multa mínima, ainda vai pagar 20% do imposto. E para conseguir fazer essa declaração, tem que reunir uma série de coisas, né? Qual é a dica que você deixou aí para quem ainda está precisando reunir essas documentações, enfim? Quem ainda não reuniu toda a documentação, os informes de rendimento, as despesas com educação, com saúde, a minha dica é fazer a declaração com os documentos que tem e não perder o prazo para não pagar a multa. Se após junho conseguir essa documentação, faz uma retificadora que você fica fora da multa. Mas lembrando que após 1º de junho, você não pode mais mudar os rendimentos tributáveis, a forma de tributação. Se você optou pelo desconto tributável, você não pode mais mudar, ou o desconto simplificado vai ter que continuar. Então, Edila, para finalizar, falado tudo isso, quem ainda está nessas últimas 24 horas na correria vai para declarar? Como que faz para declarar? Onde que tem que ir? A melhor forma de declarar é procurar um contador que ele vai conseguir te auxiliar da melhor forma na sua declaração. Perfeito, muito obrigada. Então, se você está na dúvida, procura um contador, procura o Ediland, pessoas que vão poder te ajudar aí para você poder cumprir com a sua obrigação e não ficar com nenhum problema. Fernanda, eu volto aos estúdios do Zoom TV Jornal. E aí Obrigado.